Música Serviço Conjunto composto-se do Departamento Antifraude Alfandega, Equipo Operação Positiva Alfandega, Unidade Valentil, Departamento Informação Polícia, Departamento Investigação Criminal, Penitele Esquadra Don Aleixo, Hala Busca, Ba Compagnia RMS, e a aldeia Malinamuk, Sukukumoro, também desconfia comete crime e fraude fiscal. Serviço do Departamento Antifraude Alfandega, José Sarmento Freitasetetem, Companhia RMS, Hathama Camioneta Construção, Latir Requesito, Manifest. Nós ainda estamos em Porto Tibar, nós temos documentos lá. Nós não sabemos que nós temos que fazer a companhia RMS, mas eu não sabemos que nós temos que fazer a companhia RMS, mas eu sei, que eu não consigo fazer a companhia RMS, mas eu sou que eu posso fazer a companhia RMS, ou que eu sei, que foi mais uma empresa RMS, onde eu tenho que fazer a companhia RMS? Eu não sei, não sei, mas eu sou declara que a companhia RMS é doAu, mas eu sou declarado que o fato da companhia RMS é fraude fiscal, mas eu sou decimente de aplicação. O serviço de equipa criminal assegura uma carreta-caminheta-construção o Polislein e o edifício Companhia RMS se a carreta-caminheta-comando-geral Penitelli onde apresenta processo de férias do Ministério Público. Carreta-caminheta-construção-se até o nosso porto-tibar e a lorando-a no lua singhado, fulenzuinho-tina-ném. João Carlos Maritra Costa, Jemen